Vamos para as nossas redes sociais? Vamos despedindo daqui a pouquinho, né? Mas antes com a mensagem da galera que manda pra gente aqui aquele... Petão! Colocaram o Tiririca com o apresentador hoje. É! Manhã eu vou trazer minha cadernetinha, que eles não deixaram trazer, não com minha caneta. Eu vou anotando tudo direitinho. Vou cobrar o sebo, vai ver. Eu, Ednilson Silva, e minha esposa, Maria Rodrigues, estamos... Já mandaram aqui hoje, que eu vi o César aqui hoje. No Divertindo Aqui. Brincadeira à parte, manda um alô aí pra gente, Tomás. Estamos no centro da rua Afonso Pena. Abraço, irmão. Se eu sei que é brincadeira, abração dela lá, abração da esposa. Parabéns pra você, viu, Maria? Abraço, com Deus. Vamos lá! Maria sorridente, você viu o sorrisão dela? Chique demais da conta. Bora lá, bora! Boa tarde, Roberto. Um abraço pra você, toda a equipe. Não corte seu cabelo. É lindo! Eu gostaria que você me mostrasse o Gabigol. Eu sou fã dele. Gabigol, vem aqui, faz meu favor. Seu programa é nota mil. Eu sou a Eva de Theo. E é Theo? É Theo Plotone, não é Theo. É o Beto Tancudor, não, é mentira. Foi lá, pegou de pão, pôs no botão. Quatro anos. Nossa! E que Deus abençoe seu programa, obrigado! Ô, Eva! Você quer conhecer quem? O Gabigol. Aqui, vou falar com o pai do Gabigol. Eu vou ter que ir lá no clube, vou entrar com ele. Porque o negócio é o seguinte. Que esse bigode que ele tá tendo, que ele tá mantendo, esse trem ralo. Aqui pra você ver. Olha. Parece implante, Eva. É um lá, um cá, mas implante lugar ruim, porque lugar bom fica top. Fica top. Agora, dele aqui não. Ó que tem xoxo. Rapa mais, meu filho. Vê se melhora esse negócio. Ele tá emagrecendo, ele não tá mais muito. Isso aqui é protuberância. Esses dois lados não tá muito, não. Esse aqui é o Gabigol. Tira o ibope dele. Bigode feio, danada. Bora. Boa tarde, Roberto. Sou Adriana, do Vila Issa. Estou me divertindo aqui com umas brincadeiras. KKK. Manda um abraço aí pra galera do Vila Issa. Abraço pra vocês do Vila Issa. O Adri, abraço pra você. Abraço pro Coronel Wagner, que tá nos assistindo também. A esposa, todo mundo agarrado lá. Abração pra vocês aí, viu? Todos do Vila Issa. Olha só, dois minutos. Tem tempo. Boa tarde, Roberto Amaz. O BG continua em alto nível com a sua presença. Muito obrigado mesmo, tá bom? Você também é nota mil. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela sua brilhante apresentação. É o Vanderlei, do bairro Eldorado, em Timóteo. Vanderlei, forte abraço, meu amigo. Obrigadão. Valeu demais da conta. Olá, boa tarde, Roberto. Tudo bem? Eu sou o Adriano, aqui do Vale do Sol 2. Gostaria que você mandasse um abraço aí pra nós. Seu irmão do Hamilton, que faz aniversário hoje. Hamilton, obrigado. Parabéns. Parabéns pra você, pessoal. Aniversário também, tá? Obrigado. Eu sou fã do BG. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Adriana. Santos, obrigado demais da conta. Tá aí o nosso querido Hamilton. Eu chamei o C. de Hamilton, mas eu vou falar Hamilton. Olha o Fórmula 1. Pega o cara do Fórmula 1 faz. O cara do Fórmula 1 faz. Nenhum sabe fazer. Muito bom. Palmas pro meu Fórmula 1. O cabelo apaiou. Pera aí. Obrigado, Hamilton. O Hamilton é o Hamilton. Valeu, Hamilton. Obrigado. Última mensagem. Acabou? Acabou. Eu queria ficar mais uma hora aqui com vocês. Não pode, não? Amanhã tem mais? Tô convidado. Se não contar piada, né? Se não contar piada. Muito bom. Obrigado.